O OEMES, a Organização Mundial da Saúde, fez um estudo para ver qual era a relação entre os determinantes ambientais da saúde, os fatores de risco do ambiente e a saúde das pessoas. E a conclusão são terríveis. Mais de 13 milhões de pessoas morrem cada ano devido à exposição a fatores de risco ambientais, que são a contaminação do ar, a contaminação da água que a gente vive, substâncias químicas que não deveriam estar no ambiente, pesticidas, radiações ultravioletas, 13 milhões de pessoas. E claro, a mudança climática vem agravar ainda mais esta situação. 13 milhões de pessoas que morrem cada ano e 13 milhões de mortes que poderiam ser evitadas. Se a gente trabalha mais a evitar a exposição a esses fatores de risco que vem do ambiente. Para além disso, isso, claro, não só é a saúde que vai ganhar, é também o ambiente, a biodiversidade, os ecossistemas, é a sociedade, é a economia da nossa sociedade e a maneira que a gente vai superviver. Nós trabalhamos muito com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, porque para a saúde das pessoas, como se trata, quais são as resoluções, as decisões são muito importantes. Uma decisão, uma resolução sobre a poluição do ar que respiramos, um tratado sobre os plásticos e a presença nos materiais que usamos todos os dias, decisões sobre as substâncias químicas são fundamentais, vão ter um impacto muito positivo ou muito negativo na saúde das pessoas, segundo as decisões que vão ser tomadas aqui. Por isso que a Organização Mundial da Saúde está presente em esta Assembleia para se assegurar que as decisões que vão tomar aqui são ambiciosas, são rápidas, porque a saúde humana vai depender muito disso. Uma das questões que está mais relacionada com o trabalho da Organização Mundial da Saúde é a resolução sobre a qualidade de dar. Sabemos que cada ano temos 7 milhões de mortes prematuras devido a essa má qualidade de dar que respiramos. O ar que respiramos é tóxico em muitos países do mundo, muito por cima daquelas recomendações da Organização Mundial da Saúde para proteger a saúde. Então, essa colaboração sobre como vamos trabalhar para reduzir esse ar tóxico que a gente respira, mais de 99% da população no mundo respira um ar que não está a respeitar esses niveles recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Estamos nos acercando, mas ainda muitas doenças como câncer de pulmão, como asma, outras doenças respiratórias crônicas, até stroke, infarto, estão relacionadas com essa exposição a ar tóxico que respiramos. Essa resolução, esse trabalho se faz muito conjuntamente entre a Organização Mundial da Saúde e a Organização para o Ambiente. A Organização Mundial da Saúde